Olá amigos, olá amigas, aqui quem tá falando é Panzar Reis, estamos mais num novo programa do Tópica Liberdade, o programa é esse do YouTube vinculado à editora Merda na Mão, é um prazer estar aqui novamente nesse canal e hoje eu vou falar, na verdade eu vou ler um texto que eu escrevi que eu apelidei de... porque eu sou antirracista ou antirracista, isso é óbvio né, eu era um preto descendente de africano, um povo que foi escravizado e que sofre um preconceito e desigualdade racial enorme, é fácil explicar isso, mas eu vou, eu escrevi um texto que eu acho que até pra quem de repente não é preto, quem não tá é inteirado no assunto ou não se interessa por... eu vou ler um texto que eu escrevi agora há pouco, peço perdão que eu já falei que meu forte não é intimidade com as câmeras, mas eu faço esse programa com maior força, maior raça, maior dedicação por causa do do respeito e admiração que eu tenho pela editora Merda na Mão, vamos lá... introdução, casos recentes de racismo e assassinatos de pretos, como o caso de Moisés Cabaná Gabé, aquele africano que foi morto, assassinado brutalmente por motivos inexplicáveis, se é que algum assassinato seja explicável, ele é um em outros vários que nem chegam à mídia, mas escancara o racismo e a xenofobia brasileira, o povo que sofreu no Brasil desde sua chegada forçada, sendo escravizados, assassinados, estuprados, mutilados, entre outras brutalidades, ainda foi perseguido sistematicamente após conquistar sua liberdade. A perseguição é esta que tem reflexos até os dias de hoje na nossa sociedade, graças à intensificação do racismo estrutural orquestrado e mantido no país desde então. Até mesmo no maior programa televisivo do Brasil vemos claramente isso. Mulheres pretas, a base da pirâmide social sofre duas vezes por ser mulher e por ser descendente de um povo escravizado. A solidão da mulher preta, o encarceramento por tentar ajudar o marido com entradas de drogas e outros crimes, salários mais baixos, índice de desemprego, sexualmente menosprezadas e abusadas e vistas como posse. Então a mulher preta é a base da sociedade, a base da pirâmide social. Nesse gráfico racista mais muito verdadeiro, ela está na base, sofrendo tanto de racismo quanto do feminicídio e outros ataques contra as mulheres e principalmente as mulheres pretas que sofrem duas, três, quatro vezes mais. Crianças e adolescentes sofrem com a perda do pai, a referência familiar, sofrem com a ausência da mãe que tem que trabalhar o dia todo para trazer sustento para eles. Estão no topo da lista de analfabetismo, de desnutrição, doenças, a maioria entre as crianças em condições de rua. Então é tipo já é o reflexo de todos os séculos de racismo, preconceito e abandono do povo preto. Aumento das mortes violentas, sempre fomos a maioria em números de assassinatos pela polícia, mas uma herança escravagista brasileira, porém, com aumento ao racismo institucional. Tenho como um dos seus maiores divulgadores o atual presidente da república. Mesmo que defensores advoguem que ele nada diga explicitamente, já o fez antes de ser presidente e o faz de maneira subliminar. O extermínio negro é uma política muito bem estruturada e mantida entre as PMs do país. Mesmo em governos mais ditos populares, pois com a estruturação do racismo entranhada nas instituições, fica difícil terminar com os tentáculos do racismo no sistema. Aspectos históricos do racismo no Brasil. A ultima ação do ocidente é abolida a escravatura, sem nenhuma condição para a inserção digna da população preta na sociedade. Muito pelo contrário, foi feito tudo para limitar o acesso dos recém-libertos e absorção na sociedade assim nova e estabelecida. O racismo estrutural, o conjunto de preconceito direcionados à população preta, está enraizado no inconsciente e no consciente e também na subjetividade, tanto nos indivíduos quanto nas instituições. A desconstrução daquele mito de superioridade branca e da inferioridade negra e américo-índia, que atravessa todas essas esferas na sociedade e se interioriza em todos os campos. Aqui a gente fala de educação, informação, imagem, mídia, constituição como modelo de brasileiro, enfim, todo o resto. Impacto do racismo no acesso à escola. Conflito entre estudar e trabalhar. É um grande problema para a população preta, que já vem de uma família desestruturada, muitas vezes desestruturada, só na maioria das vezes pobre, né? Então tem esse conflito entre estudar, tem um estudo decente a nível como a burguesia tem e trabalhar para ajudar no sustento da casa. O pós-abolição não deve viver uma humanidade retirada e a escola reintera isso. Nossas primeiras experiências racistas são na escola. Desnutrição, que também atrapalha o desenvolvimento, tanto intelectual quanto físico. A falta de políticas públicas que ignoram a lei 10639 de 2003, na época do governo Lula. A lei 10639, História e Cultura Africana na Sala de Aulas. Essa é a lei que eu citei agora no item anterior. A lei estabeleceu a obrigatoriedade de conteúdo sobre a história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos de educação básica. Porém, a simples abordagem de conteúdo não é o suficiente. A gente sabe que foi negligenciado, assim, com falta de material e falta de professores tanto que conhecesse o assunto e que tivesse uma representatividade para poder falar sobre o assunto. O papel da gestão escolar no combate à desigualdade racial. A educação antirracista, que o gestor deve desenvolver meios metodológicos para isso. E o governo, por sua vez, em todas as esferas, deve produzir material relevante para este tipo de educação. Eu acho que isso é muito claro. E o papel do docente e o acesso ao ensino superior encontramos barreiras principalmente na educação pública. A falta de livros, de dados adequados aos temas. A formação de professores preparados e intimamente ligados ao assunto contribuem com a dificuldade. Quebrar a barreira eurocentrada, a política de cotas muda a expectativa dos estudantes como um todo da rede pública. A universidade passa a ser uma possibilidade real. Muda as expectativas, os comportamentos e os resultados aparecem rápido, como já foi provado já aqui no Brasil. Preparação de docentes para a educação antirracista. Isso é importante, porque professores pretos e brancos devem pensar no futuro dos alunos pretos como si e no futuro dessa educação antirracista e ancestral também. O lance da história africana, a história afrodescendente, de uma maneira correta, digna e partindo pela interdisciplinalidade, até com outros professores e outros pensadores, principalmente do continente africano. O outro item é a pandemia e o agravamento das desigualdades. Se as desigualdades sociais já são relevantes para o agravamento de outras doenças, no caso da Covid-19 o cenário não é diferente. Racismo que se atualiza com o descaso e a violência de Estado contra a população negra, nós somos a maioria absoluta nas favelas, nos cortiços, nas balafitas, na população de rua, nas cadeias, nos empregos precários, além da questão relacionada à moradia da população pobre no país, composta por uma maioria de pretos e pretas. e a dificuldade que temos de fazer a quarentena no espaço em que nós habitamos, além de termos tido que continuar a trabalhar, enfrentar ônibus lotado, metrô lotado, trem lotado, para poder chegar ao trabalho e voltar para casa. Como fazer a quarentena nessas condições tão precárias com a população preta? Aonde se isolar? Isolar como? De que maneira? Em um barraco de 2, 3 metros quadrados com filhos, avós e esposa? Como se cuidar? É urgente as autoridades sanitárias, as autoridades políticas, que geralmente desenvolvem estratégicas de contenção da Covid-19 nesses grupos? Ou a gente vai continuar presenciando carnificinas, principalmente da população preta? Ou seja, muitos acham que a Covid acabou ou está controlada, e no mundo, tanto na China quanto na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, essa última semana, provou que não, que vem aumentando o caso tanto de contaminados quanto mortos, porque alguns negligenciam o ciclo completo da vacinação, e um certo isolamento, não digo um totalmente isolamento como era antes, mas a máscara em lugares de repente públicos e tumultuados, porque alguns acreditam que não devem se vacinar nem vacinar os seus, e acabam de repente contaminando outras pessoas que possam ter uma reação mais frágil, de repente, mesmo vacinado, tá? E para concluir esse pensamento, a solução da gestão da desigualdade racial na educação, qual seria essa? Isso não sou eu que estou falando, é um consenso de pensadores, educadores, pedagogos, historiadores, e como eu falei, interdisciplinaridade, que a gente conversa entre si, para poder de repente pensar de que maneira, até mesmo dentro do movimento negro e fora dele, poder passar por isso, seria diálogo e valorização da cultura negra, da cultura afro, tanto ancestral quanto atual, tá ligado? Oficinas e exposições extra-classe para combate do preconceito, tá ligado? Participação estudantil como ferramenta de motivação, entendeu? Em escola, não falo só de nível escolar, mas também em nível universitário, tá ligado? Representações pretas na literatura e nos desenhos animados, tanto, agora mais na educação básica, né? Mas também dá para se fazer uma literatura e filmes, que a gente tem uma gama de filmes muito interessante sobre o assunto também, em níveis superiores, faculdade e pós, MBA, enfim. Enfrentando a desigualdade racial dentro da sala de aula, tá ligado? Ativamente, ação direta, tipo, enfrentar na hora, o momento que acontece e não passar pano, entendeu? E a desigualdade e a recuperação de aprendizagem pós-pandemia ou até durante a pandemia que vivemos, entendeu? Esses pontos achamos que seja um ponto interessante. E a educação antirracista, ela deve existir para depois termos atitudes antirracistas, essa nova geração ter atitudes antirracistas, e poderíamos trabalhar melhor o assunto, porque só com o debate a gente pode chegar no consenso. É porque, como nós sempre falamos, o problema de racismo, o problema de raça, não é nosso, não deve ser encarado como um problema do preto, e sim do branco. Foi um branco que arrumou esse problema, o branco que inventou esse problema com todo o processo pré, durante e pós-escravidão. É isso, amigos, boa tarde, boa noite, muito obrigado por ficarem aqui e assistirem esse texto, enfim, escrito a pressas, mas sempre feito com a intenção de trocar uma ideia, abrir um debate interessante aqui no YouTube e no canal. nos vemos em breve, se cuidem e até logo.